Então, Feliciano, o senhor me perguntou se a culpa era do professor, o presidente Lula disse que se tem uma pessoa que respeita as gregas, o presidente Lula, sempre respeitou, e sempre abriu diálogo, eu quero aqui incluir e cumprimentar as entidades aqui pra gente, a Fazubra, a Andes, a FENET, todo lugar que eu vou do Estado, que eu vou lá, depois eu recebo uma comissão, eu desconheço o ministro que fez isso antes, de receber lá uma comissão e passar uma hora discutindo com ele, esse é um governo, eu quero lembrar os companheiros e companheiras das entidades, nós passamos, eu sou servidor público federal, passamos anos e anos com zero de reajuste, o governo passado deu zero aos servidores, o primeiro ano do presidente Lula foi 9% do dobro da inflação, é claro que é impossível recuperar todo a defasagem de anos e anos em um ano e meio de governo, gente, mas que reabriu o diálogo, eu inclusive, defendo, fui governador, né, eu sei muito com muitas categorias que greve, a gente só entra em greve quando não tem diálogo, governo que abre a negociação, que tem que sentar, a equipe da MGI, né, as propostas que é preciso chegar lá na base, são propostas que nunca foram apresentadas para as categorias como está sendo apresentado agora, que varia entre, vou repetir, varia entre 23% a 43% para docentes, dependendo do nível, até 2026, e varia de 26,8% a 46,5% para os servidores técnicos administrativos, inclusive mudando esses steps, que era uma grande reivindicação, mudando a entrada, aglomerando níveis de carreira, então, tudo isso tem sido discutido, e eu tenho certeza com boa, com responsabilidade, nós vamos superar, mas respeitando, e aqui eu quero mais uma vez dizer, o respeito e valorização que esse governo tem aos servidores públicos federais, das universidades e instituições federais, que cumprem um grande papel para a educação pública desse país, então, não é culpa de professor, nós estamos aqui tentando reconstruir, repito, eu sou um homem que não gosta de olhar para o passado, não, mas eu vou dar um depoimento que eu fui governador, nunca fui recebido por um ministro daquele ministério, repito, tive que entrar na justiça para receber o recurso que devia ao Ceará, ainda de governos passados, portanto, o nosso governo é de diálogo, que é o meu compromisso e o meu estilo, independente, repito, qual é a co-partidária do prefeito, do deputado ou do governador, nós estamos falando aqui das pessoas, da educação, nenhum país do mundo conseguiu crescer, se desenvolver, dar oportunidade sem educação, nós precisamos tirar esse discurso da retórica, e eu faço um apelo, vamos aumentar o orçamento do MEC para o próximo ano, vamos colocar recursos para que a gente possa melhorar as universidades, institutos federais, não adianta estar só no discurso, tem que colocar na prática, esse governo já aumentou em 50 bilhões de reais o orçamento de 2022 para 2022, num esforço enorme, buscando tirar dinheiro de fundo para ganhar dinheiro de meia, mas um país que não investe em educação, em ciência e tecnologia, é fadado ao insucesso, nós vamos garantir a educação para todos, só vamos garantir, se tiver recurso, se tiver dinheiro, se tiver investimento, agora, não é só dinheiro também não, é cobrar resultado, deputado, é cobrar retorno das entes, dos federados e das redes municipais e estaduais. Os lidáticos do MEC me perguntaram aqui, criou essa história polêmica do avesso da pele, o avesso da pele foi autorizado no governo passado, gente, não foi nesse governo não, eu estou dizendo aqui, há uma comissão de professores de técnicos que avaliam, quem adquire o livro não é o MEC não, quem decide quais os livros que a rede, é a própria rede, não somos nós que dizemos que esse é o livro que tem que ir para a rede, é a outra que diz, deputado, exatamente, então assim, não é o fato, a rede, nós colocamos lá um catálogo de livros literários e as redes da educação básica são construídas com eles, dos livros literários, talvez é um dos maiores programas no mundo de apoio às redes educacionais, nós precisamos ter orgulho do PLD, orgulho desse programa, agora, quem define qual é a aquisição que aquela escola, qual é a rede vai fazer, é a rede municipal, é a rede estadual, de uma forma bastante, eu não vou aqui, deputado, entrar mais nessa questão, é a terceira audiência que eu venho aqui, eu já falei sobre a civil militar, aliás, a PGR agora, eu coloquei claramente, há uma inconstitucionalidade nesse programa, não há dados científicos que comprovem isso, eu vou dar o exemplo do meu estado, meu estado tem a menor evasão escolar do país depois de São Paulo, porque São Paulo lá no ensino médio tem uma coisa chamada que ele passa todo mundo, inclusive eu fico até assustado com isso, eles passam, ninguém é reprovado lá em São Paulo, e o Ceará é o segundo, e não foi porque é uma implantação de uma escola militar, agora, toda escola tem que ter disciplina, independente de ser militar ou não, toda escola tem que ter disciplina, isso é uma coisa que precisa acabar com esse discurso, ah, só tem disciplina não, toda escola precisa ter disciplina, precisa ter regra, obrigações do aluno, obrigações do professor, para garantir aí a qualidade da aprendizagem, então a disciplina tem que ter toda a escola, independente do modelo, e lembrar, que as redes têm autonomia, se o governador lá quiser criar a escola dele, ele pode criar, agora, essa não é a prioridade, até porque eu já justifiquei, tem um parecer jurídico, mostrando a inconstitucionalidade, eu criei escolas militares no meu estado, só tinha uma escola militar na polícia, para atender demandas que criamos no interior, mas isso não pode virar regra, até porque todas as evidências dos estudos já disseram que essa não é a melhor política de resultado, e vamos fazer outra coisa,